Galera, eu vou fazer um serviço aqui a respeito de um amigo que acompanha a nós, de um inscrito no caso que acompanha a nós aí, amigo também, mas enfim, ele perguntou pra mim, Fabinho, você tem o plasma, você tem uma maquinha de sorda que ela é boa, você andou comentando aí num vídeo seu, que você também, quando você não tinha o plasma, e você cortava ferro na máquina de sorda. Sim, galera, então o que a gente vai fazer aqui? Eu vou explicar pra vocês aqui o sentido do que a gente vai fazer, no caso eu tenho um plasma, tá lá, tá lá em cima lá, eu não vou usar ele, eu tenho um maçarico de corte também que tá ali, poderia usar ele, mas como um amigo também pediu pra nós fazer esse vídeo, na hora que nós tivéssemos um tempinho que nós pudéssemos fazer, então eu vou tá aí explicando pra vocês aí o jeito que eu faço, o que que acontece? Eu pego o letro do fino, quanto mais sino pra corte, depende no caso, só que é o seguinte, você vai ter que puxar a amperagem da máquina do 6, se for máquina fraca, não tenta não, que é perigoso se acabar derretendo ela, essa nossa ali, nós conhecemos a capacidade dela, é uma maquininha de sorda muito top, muito boa, essa maquininha de sorda já me acompanha aí de um ano e meio pra dois anos, nunca deu defeito, vamos ver se vai torrar agora, mas acredito que não, então o que que acontece, ó, nós vai pegar, eu tenho que iniciar daqui, e fazer esse corte aqui, pra nós encaixar aquele cano, esse cano aqui, ó, nós vai encaixar esse cano, e ela tem uma parede, uma parede muito boa aqui, ó, ó, repara pra vocês ver, ó, ela vai dar, deixa eu medir aqui, quantos milímetros ela vai dar essa chapa aqui, galerinha, tá dando 7 milímetros, essa chapa, então quer dizer, essa outra aqui, acho que vai ser um 6 ou 7, essa daqui é 6, ó, essa daqui é 6 milímetros, e essa daqui é 7, mas enfim, eu não vou parar o vídeo, não vou parar o vídeo, só se acontecer da máquina pifar, caso contrário, nós vai torar direto, você quer ver máquina de sorda valente, é o pai que tem uma, galerinha, até falando de pai aí, um feliz dia dos pais pra todo mundo aí, eu fui lá agora dar um cheiro nele lá, ele não tá 100% não, amanhã ele vai ter que ir pro médico, aí, mas graças a Deus, tá beleza, tá, fazer uns exames, coisa normal lá, mas nunca se sabe, né, então vamos fazer o seguinte, um feliz dia dos pais pra todo mundo aí, quem tem teu pai, quem tem tua mãe, aproveita, galerinha, abraça, enquanto tem, porque eu, graças a Deus, ainda tem meu pai, tem minha mãe, tá todos os dois vivos, mas uma hora ele vai faltar, então, o que que acontece, aproveita agora, aproveita agora, enquanto quem ainda tem, aproveita, aproveita, porque é complicado, o pai da gente, ele é muito falador, pelo menos o meu, ele é muito falador, ele, às vezes, em um bico de luz, já reclamava, e nós já saíamos de perto, nós não brigávamos com ele, também não ficava batendo boca com ele, não, nós saíamos de perto, deixávamos ele falando lá sozinho, é, mas por que não, na hora que você melhorar, nós vamos, graças a Deus, tem o pai da gente, ele é meio charopão, mas, é pai da gente, a gente releva, e, tudo que eu sei hoje, a respeito de sorda, a respeito de motor, a respeito de, várias coisas aí, é tudo graças, aquele meu véi lá, porque, eu comecei a mexer com sorda, com oxigênio, com sorda elétrica, eu acho que eu tinha, sete, com oito anos de idade, com motor véi de carro, vixe Maria, nós já sofreu tanto, com motor véi de carro, qual é, vocês não estão entendendo, uma hora nós para, para falar um pouquinho com vocês, até a amiga aí, já vai criticar a gente, porque a gente fica falando demais, eles querem ver o vídeo, mas não é galera, a vida da gente é complicada, então, essa vida é passageira, aproveita, aproveita enquanto pode, beleza, mas então agora, eu vou parar de conversar aí, outra hora nós faz um vídeo, a respeito disso, quem tiver vontade, de escutar o nosso converseiro, vai entrar junto com nós, do mesmo jeito, como se fosse um outro vídeo, normal qualquer, beleza, então vamos iniciar, o que que acontece, aqui ó, nós engato terra, para quem é novo, a minha amperagem da máquina, está quase, em 250, ela tem mais um pouco, de amperagem ó, quer ver, eu vou rodar mais um pouquinho aqui ó, está vendo, mas eu não puxo o bigode dela tudo, eu sempre recuo ela um pouquinho, nunca, nunca uso, a capacidade, fora do normal da máquina, sempre deixo uma vaga, de, por exemplo, é que nem motor, motor ele tem todo o acelerador lá, você vai lá, você pisa tudinho, você vê que ele está indo, você manera o pé, não precisa segurar o pé, está lá embaixo, você segurar, é claro que você vai fundir, a máquina de sorda, a parede de sorda, acredito que seja a mesma coisa, o vídeo já começa a ficar grande, galerinha, a gente começa a explicar, aí aconteceu da gente falar isso daí, também do pai da gente aí, mas muito obrigado, todo mundo que acompanha nosso canal aí, que deixa aquele joinha, que está se inscrevendo, muito obrigado, sem comentário, então nós vamos fazer um furo, nós vamos separar essa chapa, para tentar encaixar essa outra aqui, vamos embora lá, ver se dá certo, esse torneio ele é doido, ele não é certo da cabeça não, eu vou tentar apanhar essa câmera, mais ou menos, por aqui assim, vamos ver como é que vai ficar, galera, eu não vou puxar o zoom, por conta que daí, se eu parar para explicar, acredito que dá para pegar eu lá, explicando para vocês, beleza, então vamos chegar ao bambu lá, eu estou usando um óculos normal aqui, mas vamos lá, não vou usar óculos nenhum, eu só vou meter o bambu e cortar, outra coisa, mesmo que vocês fazem um furo, na corda elétrica do cara, esse fredor daqui, ele está com a ponta toda arrebentada, ele já ficou no chão, a gente azeite fica em cima, e acabou ficando com a ponta toda arrebentada, mas isso daqui não vai diferenciar nada, o que nós fazemos aqui, para iniciar um furo, na corda elétrica, a corda elétrica foi o mais fácil, para iniciar assim, o furo desligou a velha, e ele também o letrô derreteu, na hora que você viu o furo, aí você começa a fazer a porta, e assim dando o letrô, você vai cartando ele para dentro, ele vai torando, ele vai entrando, vai tirando de beiradinha, faz também o serviço, o foneoprasma, e vai embora, então vamos tentar, o letrô está meio bagunçado aqui, mas vamos embora lá, o letrô está meio bagunço, Olha aqui ó, que eu falo para vocês, o letrofo fino é esse aqui ó, ele esquenta muito rápido. Então se eu continuar cortando ela, o que que vai acontecer? Vai acontecer que o letrofo vai separar aqui um pézinho aqui ó, mas enfim, nós já cortamos, nós já fizemos um buraco na chave. Aqui vai gastar um pouco de letrofo, o letrofo daqui é um outro que, esse daqui é da marca Fontes, é da zona, mas vamos meter o bambuco, se ele prestou, prestou, se não prestou ele mete o bambuco na origem do mesmo jeito. Demora, não é um prazo, demora, mas faz também. Então, vamos lá. Então, vamos lá. E aí ó, vocês viram aí o letruto, né? Marquinhos, olha a minha valente, hein? Rapaz do céu! Olha, eu faço, Rainha, eu continuo separado igual o outro. Aí, ó, um, dois, três, quatro, cinco. Desde esse outro lado, esse aqui ainda não vai dar. E aí O louco, não ficou um resumo, ficou um oval. Agora tem que tirar uma beiradinha pra cá, ó. Ó, tirar uma beiradinha pra cá. Mas, tá vindo. Olha aí como é que ficou, ó. Quando, ó, vai ficar com a beirinha, não vai ficar grande a beira. Ó. 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 Beleza, galerinha? Não sei como é que ficou aí, por conta da fumaça, não é a maquininha, como é que a bichinha falha aí, ó. Tá vendo? É antiga, mas é boa, viu? Ó, não fica, não fica rebarba, isso eu vou tentar explicar com vocês aqui a respeito de rebarba, a respeito disso aqui, ó, desses caras loucos, assim, ó. Então, o que acontece, ó, tem esse, essas rebarbas, se você não quiser que essas rebarbas fiquem desse jeito, você escata, por exemplo, você vai fazer um corte aqui, ó, que não fica. Você quer que essa parte de fora fique belezinha? Você sempre enfina o letrou, jogando o material na peça que você quer que remove, que você não vai ter certeza em dia. Aí, aqui, ó, aqui é minha calma. Ó, aqui, ficou de um jeito, ó. E tá de um jeito, olha, aqui tá todo o taroto e o material que tá sendo de revista, tá todo aqui. E essa parte que eu preciso que era um pouquinho acabamento, aqui, ó, ó. Tá vendo, ó, ficou um cantinho aqui, ó, outro cantinho de dois, um, dois, três carotinhos de sódio, a coisinha simples de tirar. E aí, eu vou pegar o telefone aí, ver se pega mais perto, se ficou mais legal. Ó, o fumaceiro do letrou, de como é que ficou. Então, tá aí, ó, aqui só tá o tipo se fosse uma solda, normal, beleza? E aqui, como é que ficou aqui, ó. Ó. Então, galerinha, é, que nem eu falei pra vocês, eu tenho o plasma, eu tenho um maçarico de corte também, que o bicho é ignorante. Pode ser um ferro dessa grossura aqui, ó. Você põe o bicho toro aqui, parece que tá cortando, é, põe uma faca quente na manteiga. Mesma coisa, o bicho é ignorante. Mas ali é só quando é serviço meme ignorante. Então, agora eu tô ficando por aqui, ó, pra mim fazer esse servicinho de nada. Ó, como é que gasta, gasta bastante material. Mas, enfim, se eu não tenho o plasma aí, eu preciso fazer. Se eu não tenho o plasma, não tenho o maçarico de corte, não tenho o torno, e só tem a maquininha de solda, cuidado, depende da capacidade da máquina de solda dos seis, não faz muito isso, não. Não fica forçando demais também, não. Porque, às vezes, pode dar problema na máquina de solda dos seis. Nós temos umas máquinas de solda meio ignorantes. Tempo do, cujudo é da Rádio Escalça na Terra, mas o trem é ignorante. Você pode meter o bambu, ó, a maquininha ali, ó. Olha, tocou de boa, é uma 250 e marca Turbine nela ali, ó, Turbo. Então, da marca Bambose também, ó, maquinha, show de bola. Até poucos dias ela tava na 110, agora eu liguei ela na 220 e ficou mamão com açúcar. A máquina, vixi, é outra, rapaz. O trem é ignorante. Mas tô indo nessa, galerinha, agora, porque eu vou... Eu não vou soldar essa peça aqui agora, porque eu preciso refurar ela, preciso medir. Que essa peça aqui, ó, é a base da serra, ó. Tá vendo? É aquela outra parte da serra ali, ó, que tá ali. Então, um forte abraço aí e eu tô indo nessa. Valeu! Um ótimo, um ótimo, feliz dia dos pais pra todo mundo aí. Que Deus abençoe a vida de cada um. Tá embaçado assim por conta da fumaça. Tá tudo fechado aqui, que hoje é domingo e dia dos pais. E nós tá indo nessa. Valeu! Tá tudo fechado.